Olá, eu sou Mário Sérgio Salerno, professor da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção, e vou fazer com vocês a primeira videoaula do projeto NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação, que é um patrocínio da FINEP, e eu sou coordenador do NAGE também. Qualquer coisa do NAGE, entre em contato comigo, tá? Agora a gente vai ver o que é inovação, porque afinal é um curso sobre gestão e inovação, precisamos discutir o que é inovação. Vamos separar inovação de invenção e de descoberta. Depois, por que as empresas querem inovar? E se fosse fácil inovar, não teria muito problema. Então a gente vai ver quais são os problemas, quais são as questões que as empresas enfrentam ao tentar inovar. Ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, descoberta. O que é uma descoberta? Por exemplo, o Brasil foi descoberto. Descobriram que tem sal na água do mar. Descobriram um átomo, tem um novo planeta, e às vezes o planeta é rebaixado, né? Teve um desses planetas, Plutão, que não é mais planeta. Enfim, a descoberta é um fato científico, ou é um fato do mundo natural. Se descobriu uma nova Terra, mas ela precisa ser validada socialmente. Ou seja, não adianta alguém dizer, ah, os fenícios vieram para o Brasil. Os vikings já sabiam o que tem a Terra, que hoje a gente chama Brasil. Precisa ser validado socialmente. Os portugueses vieram aqui, colonizaram a Terra, e eles ficaram como sendo os descobridores. Um novo planeta, a comunidade científica precisa estar de acordo que efetivamente aquele negócio que alguém viu no telescópio é um novo planeta. Então uma descoberta é um fato do mundo físico, do mundo científico, que precisa ser validado socialmente. Já uma invenção é um construto. Por exemplo, a bicicleta, que foi inventada, ou o avião. Santos Dumont é o inventor do avião. Então ele fez um construto, tem um protótipo, alguma coisa que voou pela primeira vez. Mas ele não construiu uma indústria aeronáutica. Não tem fábrica de aviões Santos Dumont. Tem Boeing, tem Embraer, mas não tem fábrica de aviões Santos Dumont. Por isso, o Santos Dumont não foi um inovador. Ele foi um inventor. Porque inovação é algo que está ligado a mercado. Para se falar de inovação, a gente precisa falar de algo que se realiza no mercado, que é vendida no mercado. Então inovação já é um conceito econômico. Ou seja, não adianta eu ter inventado alguma coisa se eu não consigo produzir e vender aquilo nas regras da sociedade contemporânea. Então quando em todo esse curso a gente estiver falando em inovação, a gente está falando em algo novo, mas que vai para o mercado, que disputa mercado, que procura atrair consumidor, que procura atrair venda. Ok? Então, a Embraer é uma empresa inovadora, mas o Santos Dumont foi um inventor. Tudo bem? Ok. Então alguns exemplos de inovação. O computador, que todo mundo conhece, mas outros brasileiros. O pão de queijo congelado. O pão de queijo se fazia em algumas padarias. Se você chegasse lá uns 10 minutos, 15 minutos depois que saiu do forno, ficava uma borracha, tirava a obturação. E depois que a UFMG desenvolveu como uma empresa de pão de queijo, uma nova massa que é passível de ser congelada, criou-se uma indústria de pão de queijo congelado. Hoje a gente vai no supermercado e compra pão de queijo congelado. A gente faz o pão de queijo quando a gente quiser. Mas antes isso não existia. Esse é um exemplo de uma inovação. O filtro de água, lá de Jabuticabau, esse que vocês estão vendo aí. Uma coisa simples, mas que salvou a vida de muita gente, porque ele purifica, ele elimina partículas da água e se tiver um filtro de prata, ele mata bactérias. Uma coisa muito simples, mas uma grande inovação. Inovação não precisa ser um computador, uma coisa muito sofisticada. Algumas inovações muito simples mudaram a vida da humanidade. Bicicleta, por exemplo, filtro de água também. Então, inovação é algo novo que se realiza no mercado. O filtro de água foi vendido, pão de queijo congelado é vendido, o computador é vendido. É diferente de uma invenção que pode não necessariamente ser vendida. Então, aqui, alguns exemplos de inovação. Cheque especial. Cheque especial é um crédito pré-aprovado que foi colocado no mercado pelo Banco do Brasil. Quando ele colocou isso no mercado, não existia cheque especial. Então, os outros brancos seguiram atrás. Tampa abre fácil da brasilata, outra inovação. Imagina uma lata de tinta que você consegue abrir e depois consegue fechar. Quem já pintou uma parede sabe como é abrir e fechar uma lata que não seja como essa. Container, uma enorme inovação. Container é uma caixa de metal, mas muda completamente o esquema de transporte de mercadorias. Enfim, a gente tem um conjunto forte de inovação, de produto, de processo, de modelo de negócios. Vocês estão vendo essa tabela aqui? Essa tabela aqui? Então, vamos lá. Uma descoberta é algo novo que gerou conhecimento, mas ela não foi comercializada. Uma invenção, algo novo que gerou conhecimento e gerou um protótipo, como o protótipo do avião 14 Bis do Santos Dumont. Já uma inovação tem um novo conhecimento, normalmente tem um protótipo e foi para o mercado, foi comercializada. Então, tudo que a gente vai falar aqui nesse curso sobre inovação, a gente está pensando em algo novo que vai para o mercado, que gera negócio, que movimenta a economia, que movimenta as pessoas e assim vai. Bom, vamos lá. Inovação é mais do que alta tecnologia. Veja o exemplo da lata de tinta, veja o exemplo do container, não tem nada de muito tecnológico lá. Ela pode ocorrer sem grandes departamentos de pesquisa e desenvolvimento, sem grandes engenheiros, sem grandes cientistas, mas olha, ter departamento de pesquisa e desenvolvimento, ter bons engenheiros, ajuda aí muito. Inovação não é fruto do acaso, precisa de trabalho, de trabalho sistemático para inovar. E é um processo que dá para organizar e dá para gerenciar. Se não fosse assim, não precisava ter curso de inovação. A gente ficava esperando uma grande inspiração e tudo acontecia. Não é assim. Inovação dá para ser organizada, dá para ser gerenciada e é resultado de trabalho sistemático. Que é um pouco que a gente vai ver no decorrer de todo esse vídeo curso. Bom, tem uma pergunta básica. Por que uma firma inova? Afinal, por que vai se meter nessa confusão que é difícil? Porque quando uma firma inova, ela procura se manter mais competitiva, ela procura estar à frente dos seus concorrentes. Ou então, ela pode tentar reagir a um concorrente que lançou uma coisa nova, melhor do que o produto que ela tem, melhor do que o serviço que ela tem. Então, a empresa precisa correr atrás. Ou então, ela percebe uma oportunidade de mercado, percebe uma nova tecnologia, desenvolve um produto, um serviço para aproveitar essa oportunidade de mercado ou essa tecnologia. No final das contas, as empresas inovam para crescer, para ganhar mais. Isso que é a lógica de uma empresa. Ok? Bom, está aí. Mudança tecnológica, mudança no padrão de consumo, maior competição e mudanças nas regras do jogo, nas leis, na regulamentação, etc. Tudo isso pode levar as empresas a inovar tentando abaixar custo ou tentando aumentar receita. Ok? Bom, nós já falamos aqui que inovação não acontece por um golpe de sorte. Que inovação é um processo sistemático. Sendo um processo sistemático, a gente vai procurar organizá-lo e gerenciá-lo. Existem regras para isso, existe teoria para isso, existe método para isso. Então, empresas diferentes, elas têm necessidades diferentes de inovação, porque elas têm negócios diferentes, elas têm dilemas distintos para inovar. Por exemplo, uma empresa que nunca inovou, como ela pode inovar pela primeira vez? Como é que ela faz isso? Como é que ela começa a lançar um produto diferente? Como é que ela melhora produtos? Como é que ela tenta sair na frente de um concorrente seu? Como uma empresa pode inovar sistematicamente? Já que ela lançou um novo produto, como é que ela monta um esquema, monta um processo para sistematicamente inovar? Não para um golpe do acaso, inovar uma vez só. Como inovar sistematicamente em diferentes tipos de inovação? Inovar em serviço, inovar em produto, inovar em processo. E como inovar radicalmente, sistematicamente? Inovação radical é aquela mais pesada, mais difícil, que muda o padrão de consumo, um produto que ninguém tem, que introduz um novo hábito. Isso também se consegue organizar. Então, o nosso curso vai tratar desses temas. Como inovar pela primeira vez? Como inovar sistematicamente? Como inovar conforme os diferentes tipos de inovação? E como inovar radical e sistematicamente? Tudo isso através de processos organizados e geridos. Então, resumindo o que vimos nessa videoaula. Primeiro, o que é inovação? A gente viu que inovação é diferente de invenção e de descoberta. Inovação é algo que vai para o mercado. Depois, a gente viu as razões para inovar. Por que uma empresa vai se lançar nessa corrida pela inovação? Depois, a gente viu os dilemas que as empresas enfrentam para procurar inovar. Nós vimos que inovação pode ser organizada em processos racionais e serem gerenciados. E sobre tudo isso que a gente vai discutir ao longo das demais videoaulas desse curso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto